E o governo federal criou um programa para tentar reduzir as filas do INSS. Medida foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial. Deixa eu chamar minha colega Júlia Scherer, que já está aqui no estúdio, que vai explicar certinho. Vai trazer todos os detalhes de como deve funcionar, então, esse programa. Até porque, Júlia, essa questão das filas do INSS é algo crônico já, né? Boa noite. Boa noite, Casa Grande. Algo crônico. E a principal estratégia para combater essa fila de espera é acelerar os atendimentos pagando um bônus de produtividade de R$ 68,00 para servidores e de R$ 75,00 para médicos peritos que analisarem a concessão de benefícios que está na fila de espera há mais de 45 dias. Para a gente ter uma ideia, em junho, mês passado, 1,8 milhão de requerimentos estavam na fila, sendo que 64% desse total aguardavam pelo atendimento há mais de 45 dias, que seria o tempo máximo para poder ter um retorno. Com isso, agora, o objetivo é acelerar os pedidos administrativos de reconhecimento inicial, de manutenção de benefício, de revisão também desses benefícios. E o Ministério de Previdência quer reduzir esse tempo de espera e voltar a dar resposta dentro do prazo legal até o final deste ano. A medida provisória foi editada e publicada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e ela já entra em vigor a partir da sua publicação. Mas precisa ser aprovada antes de 120 dias para não perder a validade. E aí o programa deve durar até nove meses, podendo ser estendido por mais três meses. Esse programa vai custar R$ 129 milhões ao governo, mas esse valor já estava reservado no orçamento deste ano, Casagrande. Inclusive, Júria, esse é um assunto que o presidente Lula já tinha dito na semana passada, tinha até feito um questionamento público, né? Se as filas eram resultado da falta de dinheiro em caixa ou então da falta de funcionários para conseguirem dar conta de toda essa operação. Então, agora, essa medida provisória, de certa forma, deve dar um fôlego um pouco maior para essas operações do INSS, que são bastante complicadas, bastante morosas, para quem sabe, então, reverter. É claro que a gente vai realmente monitorando e atualizando as informações para vocês que nos acompanham aqui no nosso SBT News. Obrigado, Júlia. Até já. Até já. Tchau, Júlia.